Boa noite. Aqui quem fala é o presidente Jair Messias Bolsonaro e o teu confissão a fazer. Semana passada estava navegando na internet buscando conteúdos pornográficos, anime chamado Futabo Clube. Esse anime conta a história de meninas menores de idade com pênis que gostam de traçar umas com as outras. Tenho que admitir que gostei muito do que verli. A lorilha é a minha favorita porque a perocadena é a maior de todas. Mas a pretinha de cabelo curto tamanho e bem sensual. Agora vou me trancar no banheiro do meu escritório para assistir o próximo episodio.